E aí, gente, hoje vamos falar sobre o filme A Ilha do Doutor Moreau, que é de 1996, e o elenco tem o Val Kimmer e o Marlon Brando. Então, e o Marlon tá completamente diferente do que qualquer um pode se lembrar dele. E, então, esse filme, ele é sobre um cientista, é aqueles filmes de cientistas que fazem experimentos em seres humanos. Então, chega um cara lá, o Douglas, na ilha, e começa a achar tudo muito estranho, porque tem uns animais estranhos, é tudo muito estranho. E vai, começa, assim, a desconfiar de tudo, e acaba vendo que ele tava fazendo experimentos em seres humanos e que isso era proibido. Mas eles tratam ele de uma maneira diferente. Então, é um filme muito bizarro, assim, os animais humanos, é bem legal, assim, de ver, porque é aquele filme bem anos 90. E é bem interessante. E também uma curiosidade que, pra quem gosta de South Park, o Doutor Mephisto foi claramente inspirado no Doutor Moreau. Então, isso já é legal. E, na verdade, o filme se trata disso, é aquela ilha que tem coisas estranhas acontecendo lá, e esse Douglas vai lá descobrir o que que tá acontecendo, até que os animais, pessoas, se revoltam contra o cientista. E aí E aí